Muito bem, já estamos de volta com o TV Maníos desta sexta-feira, dia 31 de agosto, e nós temos aí uma matéria muito interessante que o nosso querido Max Media vai rodar agora sobre a posse no GNCock, não é isso? Vamos rodar? Olha aí quem está na tela. Doutor Alfredo Gaspar de Mendoza Neto, Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, assumo um cargo levantíssimo e de suma importância, que é o Grupo Nacional de Combate à Criminalidade e as organizações criminosas em todo o país. Experiência em Alagoas vai servir bastante e qual a sua meta principal? A minha meta é cumprir o que já está pré-ordenado no Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que já vem prestando um grande serviço à nação, aperfeiçoar o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, às facções criminosas e fortalecer a inteligência criminal. O Brasil precisa estar unido para lutar cada vez mais com eficiência e desmantelar as facções criminosas que estão inseridas em todos os cantos desta nação. A nação brasileira já não aguenta mais inquéritos que sejam barrados, autoridades criminosas aí, inclusive blindadas. Qual a atitude desse grupo a partir de agora sobre o seu comando? O Ministério Público já vem atuando fortemente sem olhar a quem. O que importa para o Ministério Público é um combate incessante ao crime organizado, esteja ele onde estiver. E a consciência da sociedade cada vez mais, no caminho e na direção, de exercendo a cidadania, produzir para a nação uma democracia que respeite a Federação Brasileira. Quais serão os crimes mais focados? Corrupção, lavagem de dinheiro, facção criminosa, que é a organização criminosa, e o fortalecimento da inteligência criminal. Doutor Alfredo Boasso. Obrigado. Aí, doutor, procurador-geral de Justiça do Estado de Alagoas, depois de sua experiência no GECOC aqui em Alagoas, combatendo o crime organizado, está aí, com esse desafio, desafios por todo o Brasil. Aqui é a reunião, desde o ministro da Segurança, autoridades presentes em várias salas para debater exatamente o problema da criminalidade, a partir desse momento, com um novo momento para o combate das organizações criminosas em todo o Brasil. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mário da Organização, Guardando de Mello, no canal 25 da NET. Música Muito bem, parabéns ao Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, que tem feito um trabalho maravilhoso e não é diferente. Tenho certeza agora, aí, participando do Grupo Nacional, e ele destacou com muita propriedade, né, a necessidade de combater a corrupção. Olha, eu estou feliz que eu já estou vendo aqui que tem uma dupla que já acaba de chegar. Aqui é o estúdio, nós vamos falar de uma peça muito legal, só que eles precisam colocar os microfones. Então, antes disso, vamos dar uma olhadinha no G1, meu querido Max Media, trazendo informações aqui do G1 na telinha para você, enquanto os nossos entrevistados, ilustres entrevistados, vão colocar os microfones. Coloca aí para nós o G1, por favor. Olha aí, vamos falar de economia. A economia brasileira cresce 0,2 no segundo trimestre. É um crescimento muito pequeno, mas é um crescimento. Subindo aqui uma notícia péssima para você que não suporta mais o valor do combustível, novo aumento. Nós tivemos hoje alguns postos já aqui no nosso estado, perto de R$ 5,00 o litro da gasolina. Mauro, você está brincando, infelizmente não. É verdade. Olha aí para você, após congelamento, Petrobras sobe preço do diesel em 13% nas refinarias. Por aí você tem uma ideia. Vamos falar agora de Lava Jato lá no Rio de Janeiro, ex-secretário de Cabral é preso de novo por suspeita de fraudes na saúde. Lembrando que todo o Grupo Globo tem um programa muito específico, um projeto muito interessante para dizer se é fato ou fake. E eu lembro a você, meu querido telespectador, o horário no rádio e na TV, o horário político começou hoje. Momento de você analisar as propostas dos seus candidatos. Lembrando que você vai votar seis vezes este ano. Seis. Então, vai estudar o passado do seu candidato, quais são as propostas que ele tem. Tudo isso é fundamental para que você exerça bem a democracia. Olha, gente, eu estou muito feliz porque o Teatro Deodoro apresenta o espetáculo Ilda e Freud. Escrito, eu até vou me arriscar aqui a gastar o meu francês, António Quinet. Falei certo? Está certo. Está certo. O António Quinet é uma pessoa, fica difícil, a gente chama ele de professor, doutor, autor, ator, psicanalista. Venham para cá, ele que está com a atriz Juliana Teixeira. Olá, Mauro. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. António, que privilégio recebê-los aqui. Prazer. A gente fica feliz demais de poder abrir espaço. Você sabe que eu tenho um compromisso aqui muito grande meu e da direção de toda a TV de sempre abrir espaço para a cultura. Semana passada nós tivemos aqui a presidente do Conselho Nacional da Dança. Falamos de balé, falamos de música e agora vamos falar desse espetáculo sensacional. Acho que a gente pode ilustrar essa conversa. Tem um vídeo aqui, não tem? Vamos assistir juntos o vídeo e na volta a gente fala do espetáculo, um pouco da história da Juliana e também do António. Solta aí, por favor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente está falando da Juliana, Primeiras Damas, me conta um pouquinho da sua história e principalmente a satisfação de estar nessa peça, esse espetáculo fantástico com tanta coisa boa que mexe com a gente, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, principalmente quando a gente sabe, Mauro, que é uma história real E a relação dos dois foi muito intensa Ela foi uma poeta muito à frente do seu tempo Uma mulher artista que sofreu um bloqueio e foi procurar o Freud E eles, a partir desse encontro profissional, eles tiveram uma relação pessoal De amizade, de carinho E ela se supera através da análise E ela se redescobre com outra pessoa, supera o seu bloqueio E voltando a falar um pouquinho de mim, eu sou baiana Nasci em Salvador Comecei a carreira no Rio de Janeiro, fazendo televisão Estudei também em Nova York E atualmente venho construindo no teatro, no Rio de Janeiro, uma carreira bacana Antes desse espetáculo, tive o prazer de fazer o Antinelson Rodrigues Com Tonico Pereira, Joaquim Lopes Venho construindo aí devagar uma carreira no teatro Indicada esse ano a prêmio pelo espetáculo Memória da Alma Sétimo prêmio do Botequim Cultural Foi indicado Memória da Alma Melhor Texto E eu estou indicada como Melhor Atriz Que bacana, parabéns Valeu Queria que você contasse um pouco dessa vida Primeiro eu queria saber como é que você encontra tempo para fazer tanta coisa E fazer bem tanta coisa Seja muito bem-vindo Olha, vou te confessar uma coisa A única resposta para essa pergunta é desejo A gente tem que ser muito desejante para fazer e realizar as coisas que a gente quer Quando a gente tem desejo, a gente encontra tempo para tudo Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Juliana Que é a nova atriz que faz parte desse espetáculo Representando uma Hilda Doolittle maravilhosa, apaixonante Que é uma paciente que acaba se apaixonando por Freud Mas é mais pelo Freud, assim, como homem Mas também pelo gênio que ele era Ele tem 77 anos, ela tem 47 Ela é uma mulher interessantíssima A frente da sua época, como a Juliana falou Bissexual, casada com uma mulher Mãe Mãe Teve uma filha Um dos primeiros casais de mulheres que criaram uma menina Mas ela não deixou de ter suas relações com os homens Então ela tinha homens e com os homens era só prazer E aí ela tinha, era casada com a moça lá para educar a filha Eles chegaram a ter, inclusive, um casamento a três Ela tem uma história, assim, fantástica, maravilhosa E uma artista bacana, né? Como poetisa e como realizadora Que ela faz cinema, ela escreve Ela era muito atuante, né? Exatamente Aí a peça é um encontro entre os dois seres extraordinários Freud fica absolutamente fascinado Por aquela mulher que chega aos 47 anos Linda, inteligentíssima, poeta Que ela abre a boca, só sai poesia E aí eles começam a ter uma relação analítica, terapêutica, né? E aí estoura o nazismo no meio da coisa E a peça retrata isso, né? E aí, com aquele discurso absolutamente fascista, nazista Homossexuais, socialistas, judeus Começam a ser perseguidos e presos A cultura acaba Aliás, eu queria te parabenizar de abrir esse espaço aqui para a cultura Muito obrigado Porque a cultura é o que pode transformar a cabeça das pessoas, né? A gente não pode achar, né? Inclusive, estamos num momento importante, político Sem dúvida Que a cultura é uma coisa secundária E dissociada da educação Cultura é educação Exatamente E dissociada da política As pessoas falam de educação, mas cultura é educação A cultura é fundamental Que o cinema, a arte, a dança, como vocês trouxeram aqui Ela é fundamental para transformar as pessoas E fazerem, né? Como dizia Chase, o teatro é o espelho da sociedade Então é uma coisa, assim, importante E a gente está vendo nessa peça Que fala muito de nazismo, né? E dos horrores, da segregação Do racismo E de pessoas que, né? Dos homens que lá na época do nazismo Se achavam superiores aos outros Como esse tipo de discurso, às vezes, pega, né? E aqui no Brasil, inclusive, né? Nesse momento político E que é muito perigoso Então nós vemos que ao mesmo tempo Essa peça Era uma peça sobre uma história de amor De amor pelo inconsciente terapêutico Mas ao mesmo tempo Ela mostra também Esses horrores Que, então, acaba sendo uma coisa assim Né, Juliana? Foi devastador, né? Foi um momento crítico na Europa E as pessoas apavoradas Tiveram suas vidas completamente devastadas Exatamente E mostra esse momento A primeira guerra E depois ela comenta um pouco Na chegada da segunda guerra Do nazismo e da segunda guerra E o que que acontece? Que o Freud é judeu Ele acaba sendo exilado Sem dúvida Ele tem que ir embora Da, né? De Viena e tudo, né? Tem que sair Agora quem tá em casa Tá dizendo Mauro Você precisa dizer Quando vai ser o espetáculo É hoje, Mauro É hoje É hoje Aqui no Teatro Deodoro 21 horas Por favor Teatro Deodoro No centro Eu tô lançando lá O livro da peça E meus outros livros também Com uma noite de autógrafos Que bacana Olha que oportunidade A partir de que hora Você vai estar lá Ou depois da peça Vai ser depois da peça Ótimo Então Inteligente que é, né? Mas hoje o espetáculo Mauro Às 21 horas 21 horas E logo após a sessão O Antônio estará vendendo E autografando os livros Que bacana Antônio Eu queria te fazer uma pergunta Bem pessoal Aproveitando toda a tua experiência Eu acho que essa pergunta Enriquece ainda mais A presença de vocês aqui O tamanho da tua satisfação Em estar no comando De uma peça Com essa relevância Que vocês narraram agora pra gente Gente, olha É sempre uma grande emoção Da gente apresentar essa peça Eu estou tão feliz De estar aqui em Maceió E ganhando esse espaço Que vocês estão dando pra gente Pra trazer isso Que traz Na verdade Pra mim é uma grande história Porque essa peça estreou em Londres Na casa do Freud Em Londres No próprio consulte de Freud Eu escrevi a peça em inglês Para ser apresentada em Londres E ela já está fazendo Uma torneia mundial E nós estamos indo Em várias cidades do Brasil Então é uma grande satisfação Poder trazer isso Aqui pra Maceió Pra as pessoas entenderem O que é um processo analítico Que a gente mostra o Freud Em ação E ela descobrindo as coisas E os sintomas desaparecendo Quase como que magicamente À medida que ela vai decifrando Aqueles sonhos Alucinações e sintomas E a gente vai entendendo A partir de Sabe De uma elaboração Das perdas que ela teve De uma relação com a mãe Muito intensa Que é muito importante A relação da menina com a mãe Que Freud descobre Não é só o édipo Da menina apaixonada pelo pai Mas a relação Das mulheres E das meninas Com as mães São coisas que aparecem Na análise E que às vezes Fica muito recalcado E que às vezes Essa relação pode ser Conflituosa Conflituosa E amorosa Gente Eu queria ficar Todo finalzinho Do programa Com essa dupla Infelizmente não dá Até porque Você já conhecia o Alagoas? Sim Eu adoro essa terra Sim, sim Eu acho que a Patrícia Que está ali A nossa diretora Podia propor Uma carne de sol Para nós três Na hora do almoço Vamos, Patrícia Com aquele pirãozinho De queijo Isso Fiquei com a água Passei de jangada No começo O Antônio disse Você tem que ter o desejo Eu acho que você Que está em casa Vai ter o desejo De acompanhar Hoje A partir das 21 horas Esse espetáculo Hilda e Freud Imperdível Essa dupla Olha Sempre comentários Obrigado demais Obrigada Vamos fazer o seguinte Eu vou gastar um pouquinho Da nossa amizade A Juliana Na câmera 2 Vai chamar O intervalo comercial Ela é apresentadora Uau Obrigada pela honra Gente Já já estaremos de volta Só um minutinho Tá Antônio meu querido Que bom Você sabe o significado Dos 5 R's Da educação ambiental Fique sabendo Tchau